Falava em Paris, bicho, tinha famílias, nas duas confins Palavras, coqueiras, luar, raias, que papo a arremenda Aquela festa original, barracas de cheiro, bagulhas do ar Namor, maneiro, a luz do luar Barracas de cheiro, bagulhas do ar Namor, maneiro, a luz do luar Olha aqui, o ar menino, a puta não passou pra ficar bem na porta, ok? E a luz do luar, dois pássaros unidos da magia Me faz vestir no estado do Pará Ei, xodó, não tinha rock no forró Ei, xodó, não tem que ser bem Ei, xodó, eu lembro a gente agarradinha, meu amor Eu xodãozinho, que mais bonita é bem Ei, xodó, não tinha rock no forró Ei, xodó, eu fico gosta desse bem De novo, vamos levantar o chapéu para aquela foto bonita, foi despedida Ok, isso é que é bonito, combinado é que é bom Vamos lá Ninguém vai dormir, eu não vou deixar Vou acender a feira, pra estarear E convidar o set, dentro do salão Falta fogo na giranda, em loucura do João E quem vai dormir, eu não vou deixar Vou acender a feira, pra estarear E convidar o set, dentro do salão Falta fogo na giranda, em loucura do João Vamos espalhar, rua, arrasta a pé Falta busca a pé, vou deixar cair